Boas políticas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui o Jorge Vieira, mais uma vez a fazer-nos o cobaia, a fazer aqui demonstrações. Desta vez temos o Pokken Torment DX. Jorge, começa por te perguntar, DX de que? Deluxe. Portanto, Luz. E o que é que traz desta? Tu sabes que dessa? Não. Sei, sei, comparando com a versão da Wii U. Vamos jogar, enquanto falamos. Comparando com a versão da Wii U, tens 5 personagens novas. 5? Uma delas é exclusiva da versão do Nintendo Switch, que é esta que estávamos aqui a mostrar, que é o Decidueye. Ok, vamos jogar com ela então. É exclusiva da versão Switch. Depois, para além disso, também tens... Fala, 5 personagens novas, uma é exclusiva, as outras não são exclusivas? As outras não são exclusivas porque já existem na versão de Arcada. Ah, ok, ainda há a versão Arcada do jogo. Exatamente. E essas aqui, mas aqui já disponíveis todas estas personagens. Ah, estamos... Como é que se escuta? Ah, estou voltado atrás comigo. Está bem, isto é, é outros vídeos. É outros vídeos. Vais com o Decidueye? Está bem, olha, vou que tu encaixe o livro. Eu vou já com o Decidueye. Portanto, exclusivo aqui, a nova personagem, em primeira mão. Depois, também tens o novo Pokémon de suporte. Tens aqui, de retirar-te o Pokémon Sun e o Pokémon Moon, o Litten e o Popplio. Ok. Portanto, também podes jogar com ele como Pokémon de suporte, os Pokémon que te ajudam. Então podes jogar com o Gato, que é o Litten, né? Litten. Ok. Eu vou aqui escolher aqui... Litten. Pode ser aqui um... O Alcãozinho, um Fokka palhaço. Um Fokka. Isto é ele. Pronto. E, pronto. A além disso, vais ter também novos modos de jogo, exclusivos também da versão Nintendo Switch. Ok. E há aqui uma grande diferença logo à partida, que é, comparando com a versão Wii U, estou na versão Wii U quando jogavas, tipo, um contra o outro. Ok. Tinhas o ecrã dividido ao meio. Sim. E na versão Nintendo Switch, não tens. Ok. Vês quando afasta a câmera... Basicamente, tens um plano único para os dois. Ok. Ok. E a câmera aproxima-te e... Sabes que, contrariamente ao nome do canal Split Scream, eu não sou fã de Split Scream. Fã de Split Scream. Não sou. Não sou fã de Split. Portanto, não gosto de jogar... Faz-me confusão quando o ecrã é dividido. Ok. Está pronto. Aqui, então está fixe. Está pronto. Em termos de mecânica, é exatamente... É isso, tem que começar a salvar. É isso, tem que começar a salvar. Espera que eu não sei como é que se tende. Ok, já sei. Já está, já está deste tempo. Pode vir com o Pikachu, pode vir com a trilha a precisar de todas. Com certeza. Eu faço tempo bom. Olha lá. Tem umas asas do cara. Asas, meu. O que é que fiz o jogo? Que socialista! Olha lá. Olha lá. Olha lá. Um momento único. Vamos vingar tudo o que me faz jogar a bola, cara. Aqui não há problema, né? Ninguém se aleja aqui. Pelo menos, aparentemente. Olha o cara. Como é que faz o grablo? bewds, oi? Estava jogando. Última! Naquela altura já está o pessoal a xingar. Carrega no computão, faz aquele golpe. Oi, peraí, peraí, peraí. Eu estou com a barra toda. Olhe aí. Oh, não! O que é isso? Um ótimo jogo. É sempre ouvido que o primeiro milho é pós-perfeira. Isso é o primeiro Sporting, que se mais era isso. Já há 20 anos. Piadas dos futbolistas, tem que ver aqui uma piadinha. Porque ela é Sporting, caso não saiba. Escolha lá a fazer o teu porcamão de Sporting. Então agora vou jogar com o... Como é que se faz o... É o que vai a receita, já me lembro. Já me lembro, já me lembro, já me lembro. Mas eu vou ter que licenciar, não é? Vai, eu estou sempre a aprender. Na caia eu. Já começas. Ok, peraí. Tu és muito maricas, mano. Tu estás sempre a defender, a jogar à defesa. Tens que arriscar bem. Oh, não é verdade. Estou a ter sido bem. Estás à espera do quê? Estás a ficar numa delineada. Estás com o Pikachu. Espera, não é um Pikachu qualquer. É um Pikachu do... Espera aí, como é que fica? Taca! Não, não. Tenho-me espina. Como é que se chama o wrestler mexicano? É macho? Como é que... Agora... Agora já... Já... Já queres saber como é que se chama o wrestler mexicano? Espera aí, que ainda estás a... Ainda estás a... Ainda estás a... Quem está a... Quem está a... Quem está a... E agora? E agora? Acho que o Power Raptor... Está tudo eletrónico. Ooooo... Ooooooo... Ooooooo... Então... Temos pena? Ooooooo... Ooooooo... Essa doeu! Ooooooo... Não percebi. É o Y ou o X? Para quê? O Stroga Tech? Não, para buscar o suporte. Eu não ativei suporte. O suporte é quando tens a barra. Eu percebi. E depois qual é o botão? O L e o X. Já estás a ouvir. Já estás a ouvir? Me defende-lhe. Vamos tentar ver as peixes. Cá há a águia. Quem? Quem vai na colagem? Estás chato! Olha lá, olha um porfec. Oh senhor, tenho que treinar. Cadê-lhe fora? A cara oficial do BR da Nintendo quando perde. Isto é todas as terças-feiras é esta cara que eu vejo dele. Vocês sabem que isto tem que se deixar ganhar a malta. Thank you for playing. Vem, vamos fazer mais um. Ainda dá-lá para fazer mais um? Claro, claro. Até te deixo escolher outra personagem. Vamos lá. Eu prometo que eu escolhi a mesma. Decidue o White. Então vamos lá. Pode ser o Suicode. Então vai, eu vou para o Kinga. E pode ser o Melhockey. Eu gosto de dar nomes estranhos às... Gostas de dar nomes estranhos? Não sei o nome deles. Normalmente quem não sabe jogar é assim. E deve-se a dar nomes estranhos. Esse é que é o problema. Vamos lá, vamos lá. E agora? O que é que tu queres dizer? Eu quero dizer. É que é o primo principal. O que é bom, não é? Também é errado. Agora estava a ver do lado errado. Mas esta perspectiva é curiosa. Porque basicamente tens um jogo 2D. Quando eles estão perto um do outro. Sim. E só quando eles se afastam. Temos então a perspectiva 3D. Que é o... Podemos fazer os dashs. E essa foi a desviar dos ataques. Exatamente. Ok. Temos muita pena. Mas acho que... Acho que vou levar para casa uma cópia mais cedo. Não? Não. Não. Como é que precisas para treinar? Certo. Ah, brincalhão. Onde é que tu vais? Eu queria meter o veículo. Eu estou mais anjo. Tu mandares o outro. Ah, bem jogado. Pá. Estás a soar. Foi muito na negra. Ainda joguei bastante. O primeiro. Foi muito na negra. Quase não me lembro nada. Estás que eu é como os discos. Eu tenho que apagar da memória os jogos para meter outros. Estás rodando, é? Vou rodando. Mas foi muito na negra. Não, não. Não, não. É. Agora dê-me teu. Até que tens de ir atrás do progresso. Não sei. Eu estou... Eu estou aqui. Então vou. É que sabe. Oh, eu estou a ativar o Loot, Igor. Está pronto. Não dá, não. Está acabado. Eu tenho um Burst. Ok. Ele Burst. Meu amigo, meu amigo, onde que tu vais? Não tirou muito, não sei? Não? Espera aí, essa não estava às peças. É o que se chama, não tirou muito. Ui, já foi. Não foi ainda. Vai Nicolas, vai, vai, vai. Olha, vai aqui. Ah, enfim. Não, ainda não. Ainda não perdeu. Acho que quase. Oh, oito, oito ou não? Ai, se você serve com essa. Oi! Ai, como é que está com um ponto? Um ponto de bateria. Ok, vá, vá, vá. Vai lá. É para dar luta. Aprendam, aprendam. Agora vou com o Cubone. Parece que vai com o osso do Cubone. Vou, vou. Não vou. Nem me mexo. Nem me mexo. Nem me mexo. Não, não, não. Está, está a levar. Ops. Opa! Opa! Está aqui a ti. Nem toca esta xicha desta vez. Está aqui a ti. Está aqui. Opa! Opa! Jogues, jogues, nem toca. Nem toca. Ah! Está certo. Está certo. Está certo, ok. Espera aí. Vai para o lixar, mas não acontece isso. Ah, não acontece. Tem o Burst. Espera aí. Estão. Parou. Estás a te sofrer? Estou a te sofrer. Eu queria levar uma cena que nunca sigo, meu. Olha, olha. Vais me ganhar. Ah, me enganou. Foi bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Malta, isto é um Pokémon. Como é que é? Pokken? Tournament. Tournament. Dx. Dx. Vai haver alguma coisa? Alguma... Bónus, edição? É uma versão simples? Não. É uma versão regular. É Ultimate Edition. Portanto, é a versão definitiva do jogo. Quem gostou de jogar o Pokken Tournament na Wii U, esta é a versão definitiva. Ok. Portanto, quem não sequer jogou essa versão, esta é a primeira oportunidade que eles têm para experimentar a melhor versão do Pokken Tournament. Muito bem. Previstos, sei lá, novos personagens, DLCs ou... Para já ainda não. Para já ainda não foi nova noção. Mas há aqui uma hipótese de expandir disto, obviamente, não é? Totalmente. Muito bem. Malta, espero que vocês tenham gostado deste gameplay diretamente da Nintendo, aqui com a companhia dos Jorges. Os Grandes Pés da Nintendo e o meu grande amigo pessoal, já agora. E pronto, foi mais um bocadinho. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar nos comentários se gostaram. Dar aqui um like pelo Jorges. Não se esqueças do teu like. Um like também. Um like também. Ok, pessoal. Obrigado e até à próxima. Tchau. 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 Tchau.